Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a gente acabou de chegar aqui no recanto, pessoal, estou mostrando esse cavalinho aqui para vocês, hoje não tem boi aí não, tem cavalinho, e o que a gente vai fazer aqui hoje? Fazer uma limpeza, porque tem muito mato, o Eduardo trouxe a roçadeira, porque depois da chuva, gente, pensa que o mato aumentou o dobro, né? Mas é isso, se você está chegando agora, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha nossos vídeos com os amigos, com seus familiares, e é isso, gente, então, bora lá para o vídeo! Ó, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma plantinha do mato, eu chamo ela de dente de leão, ela dá um pompom branco, e o Eduardo roça tudo, gente, olha, eu estou cercando com o tijolinho, porque olha que bonitinha que ela é, ó, eu não sei, gente, o nome científico dela, eu chamo de dente de leão, ela vai abrir e vai virar um pompomzinho branco, e tem bastante aqui, sabe? Então eu estou separando, senão o Eduardo vai acabar com tudo, e o mato está bem grande, ó, e depois eu vou lá também, que eu tenho umas manjoquinhas plantadas lá, vou ter que mostrar tudo para o Eduardo, porque senão, gente, ele roça tudo, o marido de vocês faz isso também aí na roça? Fala para mim, porque o Eduardo roça tudo. Ó, o Eduardo já está ali ajeitando a roçadeira, arrumando aqueles fios que dão um trabalho, né, amor? E aí, galera, beleza? Esses fios aqui, gente, como chama? É nylon, né, amor? Dá um trabalho, ó, para poder arrumar certinho. Ai, gente, bora lá para mais um dia, né? E aí, gente, bora lá para mais um dia, né? E aí, gente. Gente do céu, estou tentando juntar lá o matinho para jogar nos pés das plantas, mas, gente, ó, estou suando já, está muito quente, muito quente, foi para o Eduardo parar um pouco, agora eu vou fazer o almoço, porque já passa das 11 horas, e a gente volta depois das 3, falei para ele, porque, gente, o sol está muito, muito quente. Agora eu vou começar a fazer o almoço, ó, trouxe um feijãozinho, né, ó, para descongelar, estava congelado, vou fazer aqui uma carninha moída, está descongelando também, né? E a mesa, gente, ó, colocamos todas as coisas no lugar, ó, olha como ficou bonito, ó. Só que eu acho que vai ter que dar mais uma lixadinha e passar mais uma vez, porque ela está bem áspera. Eu acho que o produto deu uma arrepiada, assim, na madeira, né? Então, o Eduardo falou que vai dar mais uma passadinha, né? E vocês falaram muito da gente mudar, né, voltar a geladeira para lá, colocar a mesa para cá. A gente vai tentar fazer alguns testes aí, acho que no próximo vídeo, talvez, a gente tenta mudar um pouco, para ver como fica, né, se fica melhor, né? Mas daí o certo seria, então, jogar o fogão para o lado de cima, né? Mas lá eu não tenho o azulejo, ó. Só se eu colocasse um papelzinho de parede, não sei. Tem que pensar para ver o que dá para fazer, né? Deixa eu fazer o almoço, que mais tarde eu tenho que continuar lá, fazendo meus trabalhos, capinar um pouquinho a linha. Tomar uma água. Olha minhas flores, gente, que lindas. Mas, ó, o tempinho está fechando, viu? Certeza que vai chover. Parece que bem lá para cima de Duartina já deve estar chuviscando. Ai, tomara que venha logo. Está muito calor. Ó, o Eduardo já está ali. Mas, ó, precisa fazer um pergolado com essa madeira aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu nem tinha visto, ó. Olha, gente, o pé de tomatinho dando tomate. Eu nem tinha visto. A chuvinha chegando bem ali, ó. Não sei se dá para vocês verem. Gente, olha o meu pé de limão, como está bonito. Todinho carregado, ó. Acho que vai dar bastante limão, hein? Olha aqui. Que lindo, né? Pequenininho ainda. E aqui também as florzinhas, ó, tomaram conta, gente, ó. Mas aqui, ó, essa parte aqui eu estou capinando aos poucos, está vendo? Aqui, ó, tem que arrancar tudo na enxada esse colunhão. Não é fácil, viu? Ó, essa parte de baixo ele roçou tudo, ó. Até ali. E agora ele está lá, ó, próximo de casa. E a chuva está engrossando, viu? Aqui nesse verde, ó, eu pedi para ele deixar. Por quê? Tem uma bacia aqui, sabe? E eu acho que a água da chuva, ela para aqui. Porque olha que capim verdinho. Aí eu falei para ele deixar, né? Porque isso aqui é ótimo. Quando eu preciso do matinho para pôr nos pés das plantas, né? Eu venho aqui, ó. Peço para ele cortar aqui para mim. E também, quem sabe, né? Fica um solo mais compacto e para uma aguinha, né? Aí eu vou fazendo assim, ó. Vou juntando tudinho para as plantas, ó. E a chuvinha está grossa. Melhor ir para lá, né? Eduardo, sai da chuva! Sovê nesse homem na chuva. Você vai ficar sem roupa, viu? Porque eu não trouxe muita roupa, não. Chuvinha, hein? Chuvinha boa, né? Depois do solão. Meu Deus, que solão que fez hoje, ó. Está bem gostoso. Eu trouxe esse tambor também, gente. Porque eu quero fazer um negócio com cinza e pó de café, né? Que é um NPK, vamos dizer assim, natural, né? Então, eu quero fazer isso daí também. E estou preparando agora, ó, umas mudinhas de hibisco. Vocês falaram, Fer, faz mudinha de hibisco para plantar a beira na cerca, como cerca viva, né? Então, eu já peguei dois aqui, ó. E agora eu vou pegar mais lá, fazer mais esses dois. E devagar eu vou plantando, né? Plantei um lá também, que dá uma florzinha azul, para vocês mostrar para vocês. Mas acabei de plantar a beira na cerca que eu tinha lá na horta. Mas vai ficar legal. Ó, eu estou arrancando desse hibisco aqui, ó. Olha para vocês verem. Eu plantei os dois, vem ser junto, ó. Esse daqui, ele não cresceu tanto. E esse já. Eu acho que está aí uns cinquenta centímetros de diferença um do outro, de distância, né? Será que esse tanto está bom, gente? Vocês sabem, hein? Vocês têm cerca viva aí. Me dá uma dica, porque eu deixei cinquenta, mas eu achei que esse aqui está abafando aquele. Mas, porém, ó, tem um buraco embaixo, né? Então, não sei. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando aqui, ó. Esses galinhos que são menores, está vendo? Para poder fazer, ó. Esse aqui, por exemplo, está um bom, né? Ó, peguei esses dois. Esse maior, para o vaso maior, né? E esse menorzinho. Agora, vamos lá plantar, fazer nossas mudinhas. Aquelas mudinhas que vocês viram lá, eu fiz desse jeito. Eu peguei um galho, né? E fiz a mudinha. Pega super bem, sabe? Vou cortar mais assim, chão fradinho, ó. E ele pegar. Como esse vaso é maior, vou colocar essa maior aqui, né? Então, gente, que eu vou ficar regando. Vou deixar aqui na chuva, que está chuva ficando um pouquinho, né? E na hora de ir embora, eu vou pôr na horta, na parte que tem água lá. Porque senão vai morrer também, né? Então, a temperatura é bem. Ó, que terra arenosa, ó. Se não molhar, não vai nem. Aqui agora, ó, tomando uma chuvinha. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Como vocês estão vendo, ó. Está vindo uma tempestade. E o vídeo de hoje foi curtinho, gente. Porque a gente tinha que fazer uma limpeza aqui, né? Então, não deu para caprichar muito hoje. Mas o próximo vai estar muito legal, tá bom? Então, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.